bom pessoal, continuando aqui, beleza, eu estou encerrando já para dar tempo também de vocês copiarem deixa eu ver, a gente vai criar um datasource datasource, vou colocar o nome dele de source mesmo, igual new file datasource dentro a gente vai passar o file attachment, depois a gente vai fazer um msg.setDataHundler e tento que ele vai passar, deixa eu pensar, ah, é o new, new dataHundler, resource, que seria o arquivo claro, resource vulnerability ou seja... Deixa eu ver, depois msg.setfireman vamos colocar um root name para este arquivo, .gva, arquivo arquivo vou colocar aqui anexo, anexo.txt, tá, porque a gente tá mandando um arquivo de txt mesmo. Agora aqui a gente vai começar o processo de enviar, né, transporte, 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 é igual a mail session.get, get, transporte. E a gente tem que pegar aquela propriedade smtp, smtp, transporte, transporte, pronto, é, quer ver o que mais. Agora sim, essa parte aqui é a parte de enviar, se não for, se você não fizer isso, não vai, tá, e tem que ser desse mesmo jeitinho, get.txt. Então vamos lá, aqui no exception, vou colocar exception ex, tá, deixa eu ver, aqui eu vou colocar aquela variável was, w, was, 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 meio sent, igual a falsa, tá, que é caso você dê uma exceção pra ele não tentar enviar o e-mail, Porque também dependendo da pancada Que bater na porta dos caras lá Eles podem achar Pode até bloquear a sua conta Então pode Colocar um parâmetro lá Pode dar algum erro e você não conseguir mais Enfim, é perigoso Então é bom Só ter certeza Deixa eu fechar aqui o transporte Transporte Conto close Porque de qualquer forma Aqui também Para não ficar tão bagunçado Aqui Deixa eu trocar Troca esse smtp por minúsculo Smtp Por minúsculo E aqui a gente vai colocar o seguinte Um alt Ponto Print Falando o seguinte Enviado Com Sucesso E-mail Não, pode ser enviado Com sucesso Depois o transporte Transporte Ponto Connect Connect Dentro a gente coloca aquelas variáveis lá O host Depois um user E depois um pass Password E por último Transporte Ponto SendMessage E aí a gente passa Dois parâmetros aqui A mensagem MSG Depois o próprio MSG Só que composto MSG Pelo get Get All recipients Deixa eu Setar aquela Pass Pass E-mail Sent Igual a True Tá Então aqui Envia o e-mail Se for verdadeiro Tá É Tanto tudo certinho Tanto tudo certinho Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um cabeçalho aqui Só pra printar Então HTML Tá Caso Caso dê certo HTML E body Tá Pode ser só o body Mesmo No HTML E aqui embaixo Eu vou fechar esses caras Então fecha o body Fecha o HTML Ctrl S Tá Vamos ver lá no meu No meu E-mail Tá Eu vou Vou tirar esse cara Daqui Tá E eu não tenho e-mail Por enquanto nenhum É Eu tenho que pegar também O caminho do arquivo Que eu vou enviar Então O caminho do arquivo Tá dentro do softsql Webcontent É o único arquivo TXT aqui Tá Então Esse O caminho do arquivo Tem que colocar no código Também Que eu não tinha colocado Vou colocar aqui Aqui TXT aqui É Uma barra Informar qual é o arquivo Então deixa eu pegar ele aqui pelo nome Copia Coloca aqui Teste de e-mail Pessoal aqui ele vai renomear Vai colocar anexo Tá Então beleza Eu acho que é só rodar É só rodar E ele já faz esse disparo de e-mail Para a gente Então eu vou rodar aqui Finish Essa mensagem está no arquivo de texto Tá enviado com sucesso Aqui me Essa mensagem está no arquivo de texto Tá Ele abriu O O anexo E colocou aqui Esta mensagem está no arquivo de texto Ele abriu aqui O arquivo de texto É legal Gostei O assunto está aqui Enviando arquivos Só aquela frase lá De De Essa mensagem está no arquivo de texto Só aquela mensagem do Do Mensagem do texto Que não foi junto Enviado com sucesso Cadê Eu tinha colocado uma mensagem aqui Enviando Esse aqui é o assunto Segue em anexo Message text Message text Message text Message text Onde ele recebe esse recipiente Aqui É essa Em texto De Html Então Message text O assunto Caramba Agora eu Bom Enfim Eu vou deixar assim mesmo Pessoal Eu vou deixar para você Acho que não é tão difícil Subject Message text Que a gente criou Eu não acho que seja tão complicado De De atribuir esse valor Lá dentro Tá É só dar uma olhada Para onde vai o Satify 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 Acho que aqui Aqui Satify não Aqui é Satify transporte, builder, get sucesso, get all recipients and get all recipients aqui também fazer recipient to just now set recipient to message so, nesse processo aqui nesse processo aqui vou colocar a ordem aqui então, vamos rodar de novo viado com sucesso depois a gente vê isso o importante é seguir funcionando está que nem a aula de upload ficou faltando alguma coisinha mas tudo bem, pelo menos está funcionando porque agora com esse lance da autenticação do google fica um pouquinho mais complicado mas enfim pessoal próxima aula a gente continua vendo mais funcionalidades do jsp tchau 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 tchau